Marque já na sua agenda, sexta, sábado e domingo, aqui na Peugeot Prestige, feirão final de semana, é isso? Isso mesmo, quero convidar você de São José dos Pinhais, Curitiba, toda a região, venha pra cá, é o mega feirão Prestige Peugeot, tem umas melhores condições, vai ser um espetáculo e pra completar, só falta você cliente, vir fazer o melhor negócio, venha pra cá. É toda a linha Peugeot, com condições nunca antes vistas aqui na concessionária, então vem negociar, senta na mesa, faz a proposta, que sai de carro zero. Isso mesmo, garanta o melhor negócio, cubra qualquer proposta da concorrência, venha pra São José dos Pinhais, o teu sonho eu realizo aqui, venha pra mim. Agora diz o endereço rapidinho, vai. Avenida Sorris 1719, nosso telefone é 35237800, estou prontamente com a melhor equipe, o teu melhor atendimento, só falta você, venha pra cá. Vem pra cá.